Legendas por TIAGO ANDERSON Se eu nunca me encontro mais eles, porque eu sou muito mais velho do que eles, na idade, entendo a capoeira. Muita coisa, estou inventando o nó, né? A coisa que eu estou com os alunos aí, que não são mentirosos, Rafael, Cânico, Chatoneta do Romero, uma sacaneosa para conseguir também, uma luta. Muito capoeira do mundo, eu não posso. Ninguém pode passar por cima dela. E sabe quando eu vou aprender ela? Nunca! Eu vou aprender, nunca! Eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender aqui em São Paulo, eu estou aqui com a velha de 50 e 50 e garanjado. Eu tenho 50 e 50 e qualquer coisa, mas dentro de diálogo, televisão, rádio, boate, hoje, trabalho em coordenacion, não gasto da mesa, não sou mentiroso, não falo hipo, ela te arrepentou de todo o Rebinei, entende? Ele olha o seu dedo, não tem dentro dele, porque é dentro de mim, Entra a vida aí que não me engolir, não me envio, mas só Deus, não me envio. É Deus mais que Deus. Sabia é o dava. Não é o seu sabia. Mas Deus está sabendo o pediço desde o seu amor. Eu vejo, né? Se não me enxergar, não está aqui para conversar, não sabe? Não vai acabar. Partia, não vai derrubar. Encantil, cara. Foi passando agora nesses tesouros. Em qualquer lugar, você deve ficar na bateria. Bateria, para poder, padeiro, minibau, para acabar, para tudo. É correto? Apenas conversas que estão cantando, está o vídeo dele. Entendeu? Não. A maneira que eu estou se informado, você é contente. Vai nos atalhos. Enquanto eu estava minibau, desce o padeiro. Você não canta, toca e joga. Aí, tenta aí. É patrão. Agora, como se diz caralho que os meus filhos chegam a falar besteira. Como dizer na glória? Você tem de pouco. Esse aluno que você tem, não é seu. Se não fosse, você não seria neto. Eu não troco um aluno que eu converso. Em salto. Em salto. 2, 3, 4! 1, 2, 2! Fale. 2, 3, 3! Música 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 Música